Você que me escuta agora deve saber que também já fui jovem Cheio de sonhos e planos Mas hoje não mais O que vou contar agora foi o princípio do fim O que foi o princípio do fim Eu havia acabado de entrar na faculdade com 19 anos Cheio de vontade de mudar o mundo, ser alguém na vida e dar orgulho aos meus velhos Resolvi estudar psicologia Havia algo na mente humana que me encantava e queria ajudar os outros Sempre fui um cara centrado e meus amigos costumavam dizer que eu dava alguns conselhos Durante o curso conheci a Géssica A garota mais bonita da minha idade Logo comecei no seu namorado Tudo corria muito bem mesmo A garota mais bonita da minha idade E a garota mais bonita da minha idade E a garota mais bonita da minha idade A garota mais bonita da minha idade A garota mais bonita da minha idade Nós somos sensíveis às consequências do nosso comportamento. A gente atua, a gente age e a depender do que ocorre depois da nossa ação... Ô, você viu aquele cara? Eu não sou nada. Que cara? Nós sentaremos a agir da forma que... Minha, não sou eu. Beijo, amor. Beijo. Ei! Peguei a pensar que poderia ser obra de uma pessoa. Maurício, o ex da Jéssica. Ciumento, paranoico e violento. Maurício fizeram a vida de Jéssica o inferno após o rompimento. Música Meu, eu tenho certeza que era ele. Ui, já faz um ano que ele não me enche mais. Pelo que você descreva não tinha nada a ver comigo. Gente, como assim? O que tá acontecendo? Eu tô sendo prosseguida pelo ex da Jéssica. Babado! Me conta! Não, não é nada disso, gente. Tem um carinha aí esvangulho, mas tem nada a ver. Ele me procurou na sala de aula e esbarrou comigo de propósito no corredor. Ui, você tá viajando, ó. Quando você vê esse cara, você me mostra que eu quero ver ele, né? Uh! Agora a gente sabe quem é o homem da relação. Tchau, tchau! 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 Os dias após o incidente no meu prédio foram terríveis. Não dormia quase nada. Não tinha fome. E não conseguia me consultar na caurãs. A única coisa que passava pela minha cabeça era o mal que ele estaria planejando pra mim. Angústia e pânico dominavam minha mente. Tchau. Tchau! 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 Amém. Me afastei de Jéssica. Ela parecia não compreender o risco que a gente corria. Uma semana sem dormir, comendo mal e sendo perseguido. Sentia que estava no limite. Não poderia suportar mais. Estava cansado de sentir medo. Isso tinha que acabar. Hoje a gente vai falar de psicopatologia. O campo da psicopatologia inclui grande número de fenômenos dos humanos especiais. Eu sabia o que deveria ser feito. Ele tinha que morrer. Agora sou eu e você. Me deixe em paz, filho da puta! Eu te mato! 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 Estou tudo bem? Calma, mãe. Estou tudo bem? Esquizofrenia. Todos que estavam ali sabiam o diagnóstico, mas ninguém ousara dizê-lo em vós altas. Amém. 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 Amém.